Eu não falharei Isso é FLEIORG Tropas liberadas Intérreos Conquiste A ordem foi dada É união com a natureza Mariano foi eliminado Eu acabarei com todos Cuidado com as farpas Soldados em frente O inimigo foi eliminado O maniado foi eliminado A lâmina que você não espera é a que dói mais Ou amanhecer se aproxima Paciente incomumado O inimigo foi eliminado Cuidado com as farpas O maniado foi eliminado Não atravessado Irei assolar a todos Sinta a glória só A ordem foi dada Fala atrás O inimigo foi eliminado Entende Simo aliado Você foi eliminado Você foi eliminado Neutralizado Aquele velhote Do outro lado Da ponte É um tremendo Toro Com a sua panela Voadora Parece legal Mantenha a dianteira Mantenha a dianteira Infurecido O sol sempre se errerá A ordem foi dada Eu não falharei Entende A ordem foi dada A ordem foi dada Cuidado com as farpas Você foi eliminado Se eu pudesse vener O inimigo foi eliminado O armado foi eliminado Soldados Em frente Do outro Inigo O inimigo foi eliminado A perfeição Dominando Forjado Forjado A frente Artefatos Para os tígeres A escolhida Do sol Vitória Ou morte Ou no meu caso Os dois Vão ter que passar por cima de mim. 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 A ordem foi dada Sinta a glória solar Enterre-os Soldados Sempre vigilante Mate Meus soldados marcham A ordem foi dada Soldados Em frente Neutralizado Willard Não me deixe Neutralizado Est Enterre-os Imagino que o mundo todo seja governado Sua equipe destruiu o motor Certo? Não me deixe ninguém Eu não falharei Juntem-se a mim Juntem-se a mim Você eliminou o inimigo Levante-se O inimigo foi eliminado 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 Neutralizado Eu me lembro de uma vez que estava enfrentando um grupo de Trolls E quebrei minha espada E quebrei minha espada no grande rum deles Então Peguei um deles pelas orelhas E o usei como um porrete Para dar uma surra mortal em seus amigos Esse dia foi glorioso Eu protegerei você A ordem foi dada Conquiste Almas emprestadas Soldados Em frente Mantenha adianteio Sirva a mim Surima É eterna Mate O inimigo foi eliminado Sou sua salvação Felling spray inimiga O inimigo foi eliminado Eu sei que Eu vou Dio previsado O inimigo foi eliminado Neutralizado Você foi eliminado O inimigo foi eliminado Não Minhas asas Est Sua torre foi destruída Sua equipe destruiu Uma torre É um artefato antigo Mas ainda está bom A escolhida do sol Assim que mataremos Traga-me um fantasma Ou dois Um aliado Foi eliminado Juntem-se a mim O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Eu vim atravessado Não me deixe Dando ok O inimigo Você eliminou O inimigo O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Tente manter um ritmo Pelo Inibidor inimigo A ordem foi eliminado O inimigo foi eliminado Enquere-os O inimigo está dominando Vamos A lâmina que você não estima É que foi morte Em um último surto de fúria Nós os dominamos Levantamos eles do chão E os arremessamos Vivando Ao abismo Eu não falharia Aqui não deve ter acabado Sua torre foi destruída Nada sobreviveria Meu amizado Um aliado foi eliminado O inimigo 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 foi eliminado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL